Continuando então a aula, a gente vai falar sobre o poema Horas Rubras, o que são Horas Rubras tá, rubro é vermelho tá, então a gente pode pensar em vermelho lembra paixão, horas de paixão tá, então todo esse poema ele vai ter um tom sensual, um tom erótico e de novo a natureza vai combinar com o humor tá, então as zolaias, que são as árvores, elas estão engargalhadas tá bem, a gente vai ter a sinestesia também, que é uma mistura de sensações tá, lembrando em anestesia né, anestesia é quando a gente perde os sentidos né, então a gente vai ter uma mistura do tato, da visão, enfim, vamos ver aqui quais a gente tem. Horas profundas, lentas e caladas, feitas de beijos rubros e ardentes, tá, então a gente tem um beijo né, do tato, rubro, a visão, vermelho, ardente, tato na pele né, de noites de volúpia, noites quentes, onde há risos de virgens desmaiadas, ou isso, ou láias em floras gargalhadas, tão bom astros em fogo, astros dementes, e do luar os beijos languacentes, são pedaços de prata pelas estradas, os meus lábios são brancos como lagos, os meus braços são leves como afagos, vestí-los o luar de sedas puras, sou chama e neve, branca e misteriosa, e sou talvez, na noite voluptuosa, ó meu poeta, o beijo que procuras. Horas, tá, então é bem claro né, esse soneto, tem o amor de novo como tema, mas num tom sensual. Bom, a emoção à idade, ele vai falar de amor, mas esse amor, ele vai ser mais fraternal, tá, então o eu lírico, ou o sujeito lírico, vai conversar com o irmão e vai oferecer colo pra esse irmão, tá, além disso, vai oferecer carinho, tá, cafuné, com as mãos, ela percebe que as mãos estão velhas, estão enrugadas, tá bem, e a metáfora que ela faz com as mãos é como se as mãos fossem rosas brancas, tá, na cabeça da, do irmão, então a sua idade tá toda ao consolar o irmão, tá. Pois a tua cabeça dolorida, tão cheia de quimeras de ideal, sobre o regaço brando e maternal da tua doce irmã compadecida, as de contar-me nessa voz tão querida, tua dor infantil e real, e eu pra te consolar, direi o mal que a minha alma profunda fez a vida, e as de adormecer nos meus joelhos, e os meus dedos enrugados, velhos, hão de fazer-se leves e suaves, hão de poisar-se num fervor de crente, rosas brancas tombando docemente sobre o teu rosto, como penas daves, tá, além de, das rosas, né, seria a metáfora, tem as penas daves também, tá, então as mãos dela seriam as rosas e as penas, né, tudo bem suave, bem, bem tranquilo, assim, pra consolar o irmão. Poema Fumo. Bom, aqui ela vai nos contar que longe do amor, tá, mas aquele amor do ser amado, a vida é triste, tá, então a natureza, ela vai combinar, as noites de inverno, os dias de outono, tá, tudo, tudo chora, as flores, elas estão descorando, tem tristeza até nas flores, né, que geralmente é uma figura alegre, assim, nas poesias, né, a gente tem flor em, tudo que é, tudo que é poeta fala de flor em algum momento, né, e no finalzinho a gente vai entender porque que o nome do Poema Fumo. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar nem rosas, longe de ti há noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos, meus olhos são dois velhos pobrezinhos, perdidos pelas noites infernosas, abertos, sonham mãos cariciosas, tuas mãos doces, plenas de carinhos, os dias são outono, choram, choram, acrisântemos roxos que descoram a murmúrios violentos de segredos, invoco ao nosso sonho, estendo os braços, e ele é, ó, meu amor pelos espaços fumo leve que foge entre os meus dedos, tá, então ela tá levantando os braços, estendendo os braços, invocando o sonho, né, mas o sonho, né, de tudo isso, de estar com amor, enfim, é como se fosse um fumo, tá, como se fosse a fumaça fugindo, assim, dos dedos dela. Poema, ódio? Ódio pra ele? Não, se o amei tanto, se tanto, bem ele quis no meu passado, se o encontrei depois de eu ter sonhado, se a vida assim roubei todo o encanto, que importa se ele mentiu, e hoje o pranto, turno, olhar, marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno e enorme campo santo, nunca mais o amar já é bastante, quero senti-lo doutra, bem distante, como se for a meu, calma e serena. Ódio seria em mim, saudade infinda, mágo de o ter perdido, amor ainda, ódio por ele? Não, não vale a pena. Tá, então, o que ela tá dizendo aqui? Se ela não odiasse ele, seria como se ela ainda amasse ele, né, ela ia se importar, o melhor é ser insignificante, né, então, ela só quer que ele fique longe, tá, mesmo que ele tenha mentido, que ele tenha magoado ela, né, ó, hoje o pranto, turvo, meu triste olhar, marmorizado de novo, né, de monja, tá, então, tudo que ela chorou, o pranto dela, quando ele mentiu, agora deixou o olhar dela turvo, né, um olhar claro, um olhar turvo, triste, enfim, ele deixou marcas nela, mas ele quer senti-lo bem distante, né, e quer ficar calma, serena, enfim, é essa a ideia, tá, então não vale a pena guardar rancor. Oi, mas se tu viesse ver-me, tá, o que que ela tá falando, né, ela tá contando como é que seria se o cara fosse visitar ela, tá, então, tá bem claro que é uma imagem feminina, porque ela tá linda e louca, tá, então, a gente sabe que é uma mulher, o eu lírico é uma mulher mesmo, aqui a gente tem um pouco de erotismo também e um pouco de dom-ruinismo, né, e no caso feminina, né, um dom-ruinismo diferente, e ela tá conversando diretamente com o ser amado, né, ela fala tu, tá, então, atentem a isso, né, quando o tu, o leitor, nós, assim, né, sem nada a ver com elas, ela tá só contando, né, tipo, aquele, a minha dor, ela tá contando que ela tá, que ela tá a você, né, ela dedica como se fosse uma carta, aqui o tu é o ser amado, bem claro. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de monso se avizinha, se me prendesses toda nos seus braços, quando me lembra esse sabor que tinha, a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha, se tu viesses quando, linda e louca, traças lindas, docíssimas de um beijo, e é de sida vermelha e canta e ri, e é como um cravo ou sol a minha boca, quando os olhos se me encerram de desejo e os meus braços se estendem pra ti. Então, ela tá imaginando aqui, né, uma cena erótica como o ser amado. Poema ser poeta. Eu só vou confirmar aqui a gravação. Poema ser poeta. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho de metapoesia também, tá? Um pouquinho não, bastante, né? A gente vai ter a metapoesia com a definição do poeta, tá? O que ela vai dizer que o poeta é? Que o poeta é um ser superior. Por quê? Porque ele é mais intenso. Ele tá sempre querendo evadir os limites, tá sempre querendo sair da caixa, tá? Então, a gente vai ter hipérboles, né? Falar de quão grandão que é o poeta, né? Não fisicamente, né? Mas do caráter, assim, nas suas ações e metáforas também, comparando os poetas a coisas muito esplêndidas, né? Então, ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além dor. É ter de mil desejos esplendor e não saber sequer o que deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Urelmo, as manhas de oiro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. É a Marte, assim, perdidamente. É seres almas, sangue e vida em mim. E dizê-lo, cantando a toda a gente. Tá? Então, o poeta tem que ser de infinito, né? Olha que bonito isso. Olha que intenso que ele é. Tá, mas, por exemplo, ele é mendigo e age como se fosse rei do reino. Poema frêmito do meu corpo. Aqui, o eulírico, ele também vai procurar o ser amado, tá? Tem um tom de lamento e, ao mesmo tempo, tem um tom sensual, porque o corpo tá falando, tá? O frêmito do meu corpo. Então, não é como se o corpo estivesse falando. A gente vai ter sinestesia de novo, tá? Que é aquela mistura de sensações. Febre das minhas mãos, na tato, que cheira o bar, o cheiro, olhos buscando, tá? Então, ela joga com a sinestesia. E, no fim, a gente vai ver que o amor não foi correspondido, tá? Infelizmente. Frêmito do meu corpo, a procurar-te. Febre das minhas mãos, na tua pele. Que cheira o ambar, a baunilha e a mel. Doido, anseio dos meus braços a abraçar-te. Olhos buscando os teus por toda parte. Seja de beijos, amargor de fel. Estanteante, fome, áspera e cruel. Que nada existe que a metia e a fate. E vejo-te tão longe. Sigo tua alma junto da minha. Numa lagoa calma a dizer-me, a cantar que não me amas. E meu coração que tu não sentes vai boiando ao acaso das correntes. Esquife negro sobre um mar de chamas. Então, ela vai falando desse amor até o final. E no fim, ela tá dizendo, poxa, e tu ainda canta que não me amas. Então, a gente volta pra realidade no final. E ela fala que o coração dela não tá só quebrado. Ele tá nadando em correntes de um mar de chamas. Poema Realidade. Bom, aqui, finalmente, ela encontra o ser amado, tá? Nas primeiras estrofes, a gente vai ter o contato íntimo e sensual. Desculpa. De novo. Só que, na última estrofe, ela sai da idealização e vai pra realidade, tá? Por isso que o nome do poema é Realidade. Em ti o meu olhar fez-se alvorado, e minha voz fez-se gorgeio de ninho. E minha rubra boca apaixonada teve a frescura pálida do linho. Embriagou-me o teu beijo como um vinho. Fogo de espanha em taça cingelada. E minha cabeleira desatada pôs até os pés à sombra de um caminho. Minhas pálpebras são cor de verbena. Eu tenho os olhos gaços, sou morena. E para te encontrar, fui que eu nasci. Tem sido a vida fora o meu desejo. E agora que te falo, que te vejo, não sei se te encontrei, se te perdi. Tá? Então, esse perder foi porque ela perdeu a idealização, né? Perdeu ele como ela imaginava que ele fosse. Então, ela cai na realidade. Poema amar, tá? Amar com ponto de exclamação. Quer dizer que ela quer amar com intensidade, com quantidade. E essa ansiedade de amar todo mundo, toda a gente, vai resultar em que ela não vai amar ninguém. Tá? Ela fala pra gente que ela não acredita no amor eterno também, tá? Bom, e a primavera, uma primavera também vem aqui, a natureza de novo, pra nos lembrar, né? A primavera é sempre quando as espécies, elas vão se multiplicar, né? Em geral, tem uma explosão de vida na primavera, tá? Então, ela tá sentindo isso, tá? Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar aqui, além, mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la, assim, florida. Pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar. Se um dia ir de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite malvorada. Que me saiba perder para me encontrar. O que ela tá dizendo, né? Aqui a gradação, a gente tem a pó, cinza e nada. Tá, que ela tá dizendo que se ela vai morrer algum dia, ela tem que aproveitar a vida, tá? E se Deus deu voz pra ela, foi pra ela cantar. Tá, então quer dizer que se ela tem vida, ela tem que aproveitar. Poema O Maior Bem. Aqui, ela vai cantar o amor não correspondido, tá? Vai falar sobre o sentimento, o sofrimento. E vai ser aquele triste diário amoroso, né? Que a gente já viu. Só que ao mesmo tempo, Mesmo ela se questionando, né? Sobre o amor não correspondido, ela não faz nada pra se livrar do desamor, tá? Este querer-te bem, sem me quereres. Este sofrer por ti constantemente. Andar atrás de ti, sem tu me veres, faria piedade a toda gente. Mesmo a beijar-me a tua boca mente. Quanto sangrando os beijos de mulheres pousa a minha, a tua boca ardente. E quanto engano nos teus vãos dizeres. O que me importa a mim que não me queiras? Se essa pena, esta dor, essas canseiras, este mísero pungir, ardo e profundo. Do teu frio e desamor, dos teus desdentes, é na vida o mais alto dos meus bens. É tudo quanto eu tenho neste mundo. Tá, então o que eu tô dizendo? Que ela sabe que por tabela, ela tá beijando outras mulheres que beijam na boca dela. Quanto sangrentes beijos de mulheres pousam na minha, a tua boca ardente. Tá, então quer dizer que ele tá ficando com outras pessoas, tá? Que ele tem desdém por ela, não quer muito ela. E ela se questiona, né? Ah, será que esse amor é o mais alto dos meus bens? É tudo quanto eu tenho neste mundo? Mas ao mesmo tempo ela não faz nada pra mudar essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as questões da URGS, tá? Tem três questões de 2019 e uma de 2020. O que acontece quando a URGS, né, coloca três questões de uma mesma leitura obrigatória? Geralmente, na terceira, ela vai comparar com uma leitura que não seja leitura obrigatória, tá? Mas, claro, vai colocar um trecho, assim, não vai... Geralmente, não é nada que eu tenha que saber com muito conhecimento, assim, profundo, tá? Então, vamos fazer essa questãozinha aqui. Vou conectar a uma ali. Bom, em ambos os sonetos, a natureza é solidária aos sentimentos dos sujeitos líricos. Bom, não lembro o que é o fomo, não lembro o que é a neurastenia, mas, geralmente, a natureza combina com o humor do eu lírico, né? Então, pode ser que sim, tá bem? Em fumo, o estado de alma do sujeito lírico é comparado à primavera. Bom, fumo, vamos tentar lembrar. É o que ela fala, que a fumaça, né, que o sonho dela é como se fosse a fumaça saindo dos dedos e tal. Bom, é um estado de alma, né, triste, não tá? Faceira, nem nada, né? Então, não deve ser a primavera, né, deve ser o outono, o inverno, ou nem compara nada. Bom, não lembrando exatamente como é o fumo, eu posso inferir que a 2 não tá certa, tá bem? Em neurastenia, o sujeito lírico pede ajuda à natureza para dizer o que sente. Sim, justamente aquele poema que ela fala. Vento, chuva, neve, gritem, aquela tristeza que ela não consegue falar, tá bem? Então, a resposta é D. A 2 é a única que tá errada. Assinale a alternativa correta sobre o poema Ser Poeta. Bom, lembrem, né, tem metapoesia nesse poema. O poeta é um ser que vive muito intensamente, que tem sede de infinito, tá? Então, vamos ver. O sujeito lírico canta a condição de inferioridade do poeta. Não, tá dizendo que poeta é um mais mais, né? A intensidade dos sentimentos impede o poeta de cantar o ser amado. Não, né, ela canta o ser amado em quase todos os poemas, né? Isso não é quase um contraditório. Poeta é capaz de sentir e viver com mais intensidade os acontecimentos da vida. Não. Sim, desculpa. Então, é justamente essa, né? O poeta é capaz de sentir e viver com mais intensidade os acontecimentos da vida, né? Ele tem sede de infinito, tem fome e sede de infinito. O poeta canta as suas certezas. Não, justamente os dúvidos, né? E os sentimentos, principalmente. O poeta é rei de todos os reinos. Não, ela fala que o poeta, na verdade, é mendigo, né? Mas que age e vive como se fosse rei. Então, é a C, tá? Desculpa. Então, eu falei não, mas era assim quando eu li logo depois a questão, tá? Tá tudo certo, né? Se eu cedo. Bom, aqui como eu comentei, né? Quando a gente tem uma terceira questão sobre leitura obrigatória, geralmente ela vem acompanhada de uma outra leitura, tá? Nesse caso, é um poema da Cecília de Menezes. Aqui, o fanatismo da Flor Bela, né? Aquele, lembrando que ela compara com Deus. A gente tem um trecho aqui, vamos ler. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos posso sentir, digo, de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros. Que tu és, como Deus, princípio e fim. Imagem. Tão brando é o movimento das estrelas, da lua, das nuvens e do vento. Que se desenha a tua face no firmamento. Desenha-se tão pura como nunca a tiveste. Nenhuma criatura. Pois é, sombra celeste da terrena aventura. Tá, vamos ver as afirmações. Então, os sujeitos líricos comparam o ser amado à perfeição divina. Sim, aqui no fanatismo é bem claro, né? Que tu és como Deus. Aqui a gente já tem que pensar um pouquinho mais, ó. Que se desenha a tua face no firmamento. Tá, é tão pura como nunca tivesse nenhuma criatura. É sombra celeste. Tá, então a gente pode ter noção de que é algo divino. Então, sim. Ambos os sujeitos líricos veem o amor de modo idealizado. Sim, né? Se ambos estão comparando a perfeição divina, tá muito idealizado. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira também. Bom, ambos os sujeitos líricos falam diretamente ao ser amado. Sim, né? Olha, tá usando aqui, ó. Tu és. E aqui, ó. Tua face. Tá? Então, lembrando, né? De ver com quem que o sujeito lírico tá conversando. Ambos os poemas citam diretamente a voz da opinião pública. Aqui em imagem, né? A gente não tem nenhuma voz da opinião pública, tá? No fanatismo a gente tem. Aqui a gente tem alguém falando que todo mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, né? Essa é a opinião pública falando. Então, a última é falsa, porque só tem no fanatismo. A gente fica com a letra A. A questão do ano passado, então, caiu só uma, tá? Só que nessa uma, daí, puxaram dois poemas. Primeiro, horas rubras, né? Que horas rubras, horas vermelhas, horas... Todo um amor mais erótico, sensual, tá? Suavidade, suavidade, que ela faz o carinho, que na cabeça do irmão que tá no colo dela, um amor fraternal, tá bem? Em ambos os sonetos, o sujeito lírico discute o fazer poético, ao lado da temática amorosa. Não, tá? A gente não tem metapoesia em nenhum dos dois. Em horas rubras, o sujeito lírico fala do amor sensual. Sim, horas rubras, horas vermelhas, paixão. Três, em suavidade, o sujeito lírico fala do amor fraternal. Sim, o amor pelo irmão, né? Então, letra D. E assim a gente acaba a nossa aula, tá? Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, né? Pelo WhatsApp, pelo Face. Lá no Drive tem o PDF da aula também. E as questões que eu faço, né? Cinco questões sempre pra cada aula, bem tranquilas de fazer, mas é importante, assim, pra dar uma fixada, tá bem? Se cuidem, fiquem em casa e um abraço a todos.